E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Tá chegando o Diversão Offline e hoje eu vou falar nesse vídeo que vai ao ar na quinta-feira quando eu já estarei em São Paulo sobre tudo que eu espero e que eu quero e o que eu vou fazer nesse Diversão Offline 2023. Mas antes disso não se esquece o seguinte, existem duas maneiras de você apoiar a nossa criação de conteúdo via PicPay e via LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles pra você poder fortalecer. No PicPay você vai escolher um dos três planos, já ajuda a gente absurdamente e assim que eu receber a notificação você já entra no grupo do WhatsApp exclusivo. No LivePix você escolhe o valor que você quiser depositar a partir de R$10,00 já entra nos sorteios mensais e no grupo de apoiadores também que a gente bate aquele papo na madrugada. Então na descrição do vídeo tem um link do PicPay e do LivePix. Cogita aí e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D é a simples e que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Bora falar sobre o Diversão Offline 2023. Pra começar, já quero dizer o seguinte. Nós teremos botão diferente, botão novo, pra quem for ao evento encontrar a gente lá. Todo Diversão Offline tem um botão que eu distribuo pra galera. Ano passado teve aquele branquinho com escudo. Levarei esse também pra distribuir pra quem não pegou ano passado. Poder pegar agora e teremos uma versão nova que em breve colocarei, né? Se bem que esse vídeo já tá na quinta-feira, já devo ter colocado no Instagram. Você já deve conhecer a versão nova, o nosso botão pra esse ano. Que eu vou distribuir durante a versão offline. Ele vai ficar lá no estante da Gorila 3D pra você poder pegar. E você vai poder pegar comigo também, passeando ali durante o evento. E pra quem for sexta-feira na Lourdes Luderia, eu tô pensando em levar também. Eu não sei como vai ser minha logística em São Paulo na sexta-feira, mas a minha ideia é levar alguns bótons. Pra quem só for na Lourdes, não conseguir ir ao Diversão Offline, conseguir o bóton também. Agora sobre a minha agenda, né? Como é que eu vou fazer em São Paulo? Eu chego na quinta-feira, na hora do almoço. E vou encontrar uns amigos meus pra trocar uma ideia, bater um papo. A gente não sabe ainda se é na Bodogame ou se é em algum outro lugar que a gente vai sentar pra trocar uma ideia. Ali na quinta-feira, ainda vou ficar meio civil, só matando a saudade da rapaziada, trocando uma ideia, batendo um papo por ali. Na sexta-feira, a gente tem uma reunião. Vai na Galápagos, como sempre lá, né? Porque a galera é entre os criadores de conteúdo. Mas, a partir das oito horas, eu já vou pra Lourdes Luderia, pra gente fazer o esquenta do Diversão Offline, Lourdes Luderia e Aftermath. Que eu faço toda a véspera de DOF em São Paulo, desde que o DOF começou lá. A gente tem ido sexta-feira à noite pra Lourdes Luderia. Esse é o mais organizado de todos. Teve folder, botei no Instagram aí. Se você quiser participar, já entre em contato com a Lourdes. Se você estiver vendo esse vídeo na quinta ou na sexta, antes do evento, entre em contato que vai ter desconto pra quem botar o nome na lista, pra quem for pro evento. Beleza? Vai ter um monte de coisa bacana. A Lucie vai fazer sorteio. Vamos bater um papo. Vamos fazer aquela descontração. Já que a gente vai jogar sábado e domingo, na sexta-feira a gente vai bater papo. Vamos conversar. Vamos se abraçar. Vamos falar como é que foi esse último ano aí. Tem gente que a gente não se vê há um ano. Tem gente que eu vejo, que eu já vi há pouco tempo atrás. Vamos até aquela saudadezinha. Mas tem gente que eu tô há um ano sem ver. Vamos bater papo. Vamos matar essa saudade na sexta-feira, pra sábado e domingo a gente sentar a mamona e jogar no DOF como se não houvesse amanhã. E agora como é que vai ser minha vida no DOF? Cara, tá lindo e maravilhoso. Tá bombando. A gente tá postando aí no Instagram. Esse evento, né? Esse Diversão Offline vai ser o Diversão Offline que a gente conseguiu mais horas de contratação de ações, né? Até o momento. Pode aparecer novas contratações por aí. Mas eu tô muito satisfeito com isso que aconteceu. Então eu vou estar no sábado e no domingo fazendo ativações dentro de editoras. No sábado eu vou estar no stand da Ludens, da TGM e da Copag. E entre a TGM e a Copag eu vou fazer um painel sobre RPG e board game. Inimigos ou aliados? Eu e o Rafael Amon do Perdidos no Play estaremos num painel lá no Diversão Offline pra conversar sobre isso. Sobre como a indústria do board game superou a do RPG. Ativamente era evento de RPG que bombava. Agora é jogo de tabuleiro. Como é que ficou esse equilíbrio, né? Como é que a gente faz pra voltar e equilibrar as coisas? O board game ultrapassou? O RPG tá negligenciado no evento? Tá posto de lado? A gente vai bater um papo sobre isso no sábado. Então seria muito maneiro se você curte esses dois mundos. Ou curte mais um, ou curte mais outro. Participar desse painel pra trocar uma ideia com a gente. E no domingo eu estarei no stand do Hierarquia pra gente fazer um gameplay. Jogar lá, né? Esse jogo que está em desenvolvimento. O designer quer que a gente bata o papo. Que a gente conheça o jogo. Vamos estar lá no stand dele gravando. E depois eu vou pra Copag de novo. A Copag contratou dois dias do Aftermath. Tô super feliz da vida. A gente vai participar lá da Copag pra gente conhecer os produtos. Então se você estiver no diversão ao final nesses dias. Procure estar nesses stands pra bater um papo com a gente. No nosso Instagram. Tanto do Aftermath como do IAiTemJogo e do Rainbow Meeple. Tem os nossos horários. Das nossas participações nesses stands. Então fica ligado aí. Aparece lá. Vamos bater um papo. Vamos dividir mesa. Vamos jogar junto. E esse ano também vai rolar uma promoção da Gorila 3D. Junto com a Tavula Games. Nós vamos sortear um Great Estranet Trail Argentina. Lindo e maravilhoso. É só você ir na Gorila 3D. Pra cada compra. A 100 de 100 reais. Pra cada 100 reais em compra. Você vai receber um cupom. Pra botar o seu nome. E poder participar do sorteio que a gente vai fazer no domingo. De um GWT. Eu vou botar mais informações nas redes sociais. Tanto do Aftermath. Quanto da Gorila. Quanto da Tavula Games. Sobre essa ação. Mas se você for de versão offline. Compra na Gorila 3D. Que vai receber o cupom aí. Pra levar o GWT pra casa. O GWT Argentina. E uma outra coisa que me perguntam muito. É sobre se vale a pena comprar no DOF. Tá. É. Eu vou repetir o que eu já falei ano passado também. Não tem muito mistério sobre isso. Mas se você é novo. Mas se você é novo. Nunca foi. Fica aí a dica. Fica aí o papo. As editoras vão estar no evento. Então as editoras já tem o preço de custo. Você não tem ali a margem do lojista. Pra operar. Ela já vai vender ali com desconto bacana. Mas isso geralmente acontece no domingo. Beleza. Ou na compra de pacotes. No sábado e no domingo. A compra tantos jogos. Ganha tanto de desconto. Isso rola bastante. Então já vai nesse ano grande. De tentar comprar vários jogos da mesma editora. No stand dela. Que você consegue. Mais pro final. Lá no domingo. Ali já chegando no final do evento. Muitas editoras jogam o preço lá pra baixo. Aumentam o desconto. Pra tentar vender o máximo possível. E voltar com o caminhão vazio. Pra casa. Então você pode ficar de olho aí. Que vale a pena comprar no DOF. Às vezes vale mais a pena comprar no DOF. Do que esperar Black Friday. Tô sendo bem sincero com vocês. Então se prepara aí. Vai no DOF. Já vai focado numa editora que você queira comprar. Tem editora que não dá desconto nenhum. Tá nem aí pra você. Mas tem editora que faz um desconto bacana. Beleza. Pra poder vender o máximo possível. E voltar levinho pra casa. Então fica ligado. Que as compras valem a pena no DOF. E pra gente terminar. O que eu espero né. Na verdade. Grande parte da expectativa. E do que eu esperava com relação ao DOF. Já foi se concretizando. Como esse esquema da gente poder vender. Ativações pras editoras. Das 18 horas que vai ter o DOF. 9, 10 horas a gente já fechou de ativação. É muito bom ir pro evento. E tá ali participando. E poder não só divulgar marcas. Como ser reconhecido por essas marcas. Por ser importante. Né. Isso ajuda a gente a viabilizar a viagem. Ajuda a gente a viabilizar hospedagem. E alimentação pro evento. Isso é sensacional. Então eu tô muito feliz. Esse DOF já é o melhor DOF. Nesse quesito de ativações. Em que eu participei. Tá. Não só pra mim. Como pro Kaká. E aí tem jogo. Que é meu parceiro. E pras meninas do Rainbow Meeple. Que tão junto com o Aftermath. E aí tem jogo. Nessa jornada de ativações. Nas editoras. Tá sendo muito bom pra gente. Muito importante. Esse reconhecimento pras nossas marcas. Então. Esse DOF de 2023. Já é pra mim. Um grande reconhecimento. Pra marca do Aftermath. Então rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Eu já estou em São Paulo. Já é quinta-feira. As coisas já estão acontecendo. Fica ligado no Instagram do Aftermath. Que lá que vai rolar ao vivo. Em tempo real. Tudo que tá rolando. Aí. Nesse final de semana. Majestoso. Do Board Game Nacional. Que é o do Diversão Offline 2023. Que é o evento. Não é um encontro. Você tá acostumado com o encontro. Diversão Offline. É um evento. Onde você joga. Você conversa com a indústria. Você vê lançamentos. Você vê gente. É muito maior. Do que tudo que você tá acostumado a ir. Você nunca foi em nada. Sequer. Parecido. Com o Diversão Offline. Então nós estaremos lá. Nesse final de semana maravilhoso. Congregando. Com os amigos. Trocando ideia. Batendo papo. E dividindo mesa. Beleza? Se você é novo por aqui. Já se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Compartilha aí. Pra ajudar a divulgação. Um beijão. Um forte abraço. Até mais. Tamo junto.